Fala pessoal, como que vocês estão hoje? Aqui é o Mr. Valguin, o véio do TI, com mais um vídeo sobre chat GPT para leigos. Tá difícil entrar na sua cabecinha de véio, essa questão de inteligência artificial? É né meu amigo? Se antes já era difícil entender a internet, quanto mais agora você tem um programa que vai fazer tudo por você na questão de texto, de aprendizado. Mas aí você fala, pô Alexandre, mas como que eu faço que eu não estou enxergando muito bem, eu não consigo ler e também tenho preguiça. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje como que você vai pegar, transformar esse texto em áudio para você ouvir no seu celular ou até mesmo na sua vitrola. Vamos lá então. Quem lembra do... da introdução que eu dei sobre o chat GPT no vídeo anterior, tá? Vai estar com a memória com a memória fresca ou se você está sofrendo de alguma deficiência e não lembra mais o que você ouviu ou fez ontem. Então, peço para que você acesse o canal aqui embaixo, no primeiro vídeo aí do link. E aí vai estar explicando aí passo a passo de uma forma bem simples como você entrar, fazer o cadastro no chat GPT e começar a brincar com ele, fazer perguntas, usar ele como seu psicólogo pessoal ou seu professor de português, de TI, de história. E aí vai, né? Então vamos pegar aqui um chat que eu fiz, que é o primeiro, que foi como vender coxinhas. Também está aqui na tela aqui, ó. O que é pesquisa de mercado, planejamento do negócio, receitas, etc, tá? Esse foi o texto inicial que eu tinha colocado. Se você está interessado em vender coxinhas congeladas, aqui estão alguns passos que você deve seguir. Ah, eu quero decorar esse texto aqui. Quem não sabe esses métodos de estudo, tudo, eu tenho outras fontes em outros locais aí de vídeos, né? Que são fornecidos gratuitamente, que está mostrando passo a passo, mas também eu vou colocar aqui na descrição um livro, Sete Passos para um Estudo Eficaz, da minha autoria, onde eu ensino as técnicas para que você memorize e guarde todo o conteúdo que você lê e absorve até para usar em uma prova. Enfim, vamos lá. Eu quero ouvir esse texto aqui enquanto eu estou trabalhando. Uma das alternativas que você tem é usar o próprio Google Tradutor, tá? Só que o Google Tradutor, ele tem aquela voz meio robotizada e cansa, é uma coisa meio chata. Mas eu quero pegar agora e usar uma outra ferramenta. Então eu separei algumas aqui, tá? Então eu tenho aqui o Spicello, que é uma versão paga dessa aplicação, tá? Pelo custo-benefício, paguei uma vez só por ano todo. Para mim está sendo muito útil. Então eu tenho aqui algumas questões até de prova, aqui na última parte, dentro das ações de responsabilidade social. E assim vai, gente. Eu coloco aqui o áudio e vou trabalhando e ouvindo. E isso aí vai ajudando no processo de memorização, tá? Até você passar da memória temporária para a memória efetiva, tá? Agora eu tenho aqui o Voicemaker, que são uma versão gratuita dessa aplicação. Uma que eu achei melhorzinha, você pode pôr na versão standard ou na versão neural. As versões neurais são melhores. Então eu vou colocar aqui em português, tá? A não ser que você esteja estudando inglês, aí você coloca o mandarim. Vai do seu gosto. Vou colocar aqui em português de Brasil, para não ficar com aquela voz português de Portugal. E vamos deixar no Bruno. Lembrando que todo aplicativo que faz a leitura e a conversão de texto para áudio, é importante você colocar as pausas de fala, assim como nós conversamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, no final do chat GPT aqui, esse aplicativo, ele não fez a diferença de cada sigla... Cada sigla, não. Cada letra do GPT que criou uma palavra só. Então eu vim aqui e acrescentei um ponto em cada uma. E um ponto no final aqui, para falar que é um novo parágrafo, tá? Então vamos ver como que fica o áudio aqui desse camarada. Vamos ver se ele já liberou a versão aqui. Bem-vindo ao mundo da inteligência artificial conversacional com o chat GPT neste vídeo. Vamos explorar o acesso e a utilização do chat GPT, um poderoso modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Tá. Legal. Você pode mexer no volume, você pode mexer aqui na velocidade, acrescentar pausas, enfim. É brincar com a suíte aqui, com as ferramentas que ele te oferece. Eu tenho a versão aqui Free TTS, que realmente é tudo free. Ele trabalha com algumas vozes da Amazon. E vamos ver aqui, por exemplo, Ricardo. Obrigado por usar o Free TTS. Inscreva-se com nossa assinatura mensal para obter um milhão de caracteres para conversão de texto em fala. Eu tenho a versão do Google também, que são gratuitas. Vamos ver essa aqui. Obrigado por usar Free TTS. Inscreva-se com nossa assinatura mensal para obter um milhão de caracteres para conversão de texto em fala. Para quem vai criar um canal Dark no YouTube também, é muito útil. Tem uma voz horrível, uma voz de papagaio, ou não fala, né? Pode ser, tem uma deficiência. Mas você pode criar um canal Dark com uma voz neural trabalhando por trás. E você não vai aparecer. Você vai colocar uma ação lá, enfim, e criar o seu videozinho e tentar monetizar ele, tá? Ou até um slide, alguma apresentação. Agora tem a versão, por exemplo, do Natural Reader. Eu achei uma versão sendo gratuita até muito boa. Então vamos colocar aqui na versão dessa menina aqui, que é a Francisca. Bem-vindo ao mundo da inteligência artificial conversacional com o ChatGPT. Neste vídeo, vamos explorar o acesso e a utilização do ChatGPT, um poderoso modelo de linguagem desenvolvido pela OPAI. Vocês viram que o áudio está perfeito. Ele é até muito semelhante com a versão paga minha, tá? Quer ver? Vou voltar aqui para o português que eu tinha feito um teste agora há pouco. Bem-vindo ao mundo da inteligência artificial conversacional com o ChatGPT. Neste vídeo, vamos explorar o acesso e a utilização do ChatGPT, um poderoso modelo de linguagem desenvolvido pela OPAI. Cara, tá muito igual, viu? Bem-vindo ao mundo da inteligência artificial... É a mesma voz, eu estou pagando por ano. Enfim, talvez não dê para baixar isso aqui. Vou até fazer um teste aqui. Mas você vê, se não desse para baixar, você poderia colocar um gravador de áudio. Um screen rack. E gravar o áudio todinho da sua tela, do seu PC. E depois editar, cortar e usar também. Enfim, não vai dar para você fazer. É só você utilizar a aplicação correta. Agora, vamos supor que você é um estudante da língua inglesa. Aprendendo inglês aí, não quer pagar mais um cursinho, que está achando caro. Essas escolinhas franqueadas aí. E você vai pegar lá o seu texto, por exemplo. Eu coloquei aqui, da Rose, um textinho em inglês. Está aqui, olha. E vou colocar em... Play aqui para ver como... Já está um pouco mais rápido. Eu preciso ver na ferramenta minha aqui, onde diminuiu um pouco essa velocidade. Agora, vamos colocar da Rose. Ótimo. Então, você vê que você consegue montar um... Então, um áudio curso. De um curso de idioma. Ou você mesmo, para o seu treinamento diário. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como vocês fazerem o chat GPT virar o teu professor de idiomas. A única coisa que você vai precisar depois, é uma outra pessoa para estar conversando. Treinar o seu speaking aí com outra pessoa. Mas você ter matéria suficiente para você estudar um idioma, por aí já é o caminho. E isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, dessa ferramenta de conversão de áudio. Existem outras no mercado. Você pode usar, por exemplo, o CapCut. Que tem até, como você colocar uma voz mais adocicada. Você tem o ClimpChamp, também. Que é da Microsoft, gratuito também. Onde você já cria o teu vídeo para fazer um canal Dark, por exemplo. E coloca já a leitura de um texto que você coloca lá. Ele vai criar, inclusive, a legenda. Olha que facilidade. Eu, quando comecei a usar os primeiros conversores de TTS, de texto para áudio. Ou tinha versões pagas, ou o Google com aquela versão horrível, totalmente robotizada. Que foi as primeiras versões. Chega, dava dor de cabeça de ouvir. E quando começou isso a ser desenvolvido, tinha a Natural Speak. Tinha a IBM. Também tinha. Não existia ainda a da Amazon. E hoje em dia você tem, até agora, essas vozes neurais que estão sendo geradas por inteligência artificial. Tem em alguns sites. Eu vou colocar também no próximo vídeo. Onde ele captura um áudio fornecido por uma pessoa. E lê o texto com as mesmas características da pessoa. Isso aí chega a dar medo. Imagina você colocar o nosso presidente, ou o presidente anterior. Você pegar áudios dele. E ele vai ler um novo texto com as características. Vai ser um barato. Criar um áudio na conversa aí de Bolsonaro e Lula em inglês. Criando aí uma historinha. É uma boa pedida aí. Um insight aí para um novo vídeo aí. E colocar em outra plataforma aí que isso vai bombar. Vai viralizar. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. E foi um prazer. O velho do TI agradece você dar um like ou se inscrever no meu canal. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti